Maria Inelda Esmeralda, Madre Esmeralda, foi aluna do Colégio São Tereza, fez o curso normal, formou-se também em pedagogia, em história, e realizou um dos maiores trabalhos sociais da história do Cláudio do Cláudio de Rica. Pela sua humildade, pela sua espiritualidade e solidariedade, para nós, ela foi, guardada as proporções, uma nossa irmã Dulce. Pela sua assistência social e espiritual às crianças, aos jovens e aos idosos do bairro do seminário, atuando lá no Museu de Alcesano, justamente com o prédio Teodosio Mendes. O Museu do Cráudio foi fundado por Dom Francisco de Assis Pires de Alcesano, com o Sr. Pedro Rocha de Oliveira e o Deputado Federal, Antônio Drancara, ali. Então, ela dedicou toda a sua vida à pobreza do Cráudio. Por isso, ela era chamada assim a mãe dos pobres, pelos próprios beneficiários do grande trabalho social. Foi uma verdadeira chanta, foi assim, uma verdadeira apóstola da caridade e da assistência social. Muito de parabéns, o município, por ter criado essa medalha do mestre, o Barra, aliás, Madre Gonçalves. E, a cada ano, homenageando três personalidades que fizeram o trabalho de Madre Esmeralda. Para toda a glória do Cráudio e da própria congregação da Associação de Santo Tereza de Azuis, que agora comemorou o seu centenário juntamente com o colégio, onde Madre Esmeralda foi diretora e foi professora.